Olá, meus amores! Continuando o Salmos 27, o 9 e o 10 juntos que eu vou fazer, eu vou falar de temor de ser rejeitado e o amor infalível de Deus. O 27, 9, ele diz, né, o temor de Davi de ser rejeitado. Não escondas de mim a tua face, não rejeito teu servo com a ira, tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus, da minha salvação. Olha como este homem era um homem quebrantado, por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ele era totalmente da dependência da ajuda divina de Deus. Ele era um homem totalmente dependente de Deus. Davi tinha temor de Deus e de se ausentar dele, de se afastar dele e de ser rejeitado, rejeitado, pois sabe que a ajuda divina foi o que livrou ele das mãos dos seus inimigos, que não foram poucos, que foram muitos, né? Davi sabe que foi ele ali que destruiu aquele Golias, aquele gigante. Davi sabe que foi Deus que livrou ele quando Saul queria matá-lo ali, né? Ele sabia que era Deus. Jesus também, quando já estava crucificado, faz uma oração parecida, pedindo o seu pai que não o abandonasse, né? Talvez você esteja aí se sentindo abandonado. Muitas das vezes os seres humanos se fazem se sentir rejeitado. Mas saiba de uma coisa, Deus não te abandona, Deus não te rejeita. Amém, glória a Deus. Deus te entende, Deus está contigo até a consumação do século. Beijão no teu coração. Ele se pode saber se tornado debaixo. E eu vou deixar o fato de você tornar um show-off. É isso aí. É isso aí. Tchau.